Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma companhia a mais aqui ó, pra caminhar e estão começando tarde hoje, mais de oito horas já. Acordei bem cedinho e fui dar uma adiantada lá nos nos apliques e aí eu esperei marido ir pra... Espera Felipe, marido ir trabalhar e tal pra poder caminhar. Agora vamos caminhar, chegando em casa. Nossa, que sol hein Felipe? É, tá muito sol, né? Mas é isso pessoal, vamos fazer a caminhadinha de todo dia, quase que eu não vim, mas é bom não quebrar, né? Tem que ir todos os dias, né Sofia? A Sofia vai de mau humor, a gente vai até terminar a caminhada, ela já tá boazinha já. Mas é isso pessoal, então mais tarde eu volto com vocês, tá? Tchau! Tchau Felipe! Tchau! E aí... A gente não vai dar um tapinha de todo dia, né Sofia? Vim aqui na casa da minha irmã, recebeu o sofá dela, a minha irmã mudou aqui perto de casa, sabe? E aí agora, foi embora pra casa. A gente fez metade da caminhada só, passamos lá da um oito voa, né Sofia? E aí, hoje, praticamente, a gente só passeou, né? Mas agora eu tô indo embora pra casa Pra poder fazer alguma coisinha E ainda tem consulta do Felipe Mais tarde, né? Então, o trabalho hoje é assim, gente É picadinho Vou voltar aqui pro trabalho, né? Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde Acordei, era seis e meia Já que o Felipe não ia pra escola, né? Então, aí eu acordei seis e meia Fui fazer um café e tal E aí eu consegui fazer isso daqui, ó Eu fui sombreando, ó E recortando já Aqui tá o elefante, né? E aí, então, eu comecei também A cortar o da girafa Então, eu já tô sombreando e cortando, né? Aí eu deixei aqui preparadinho Vou fazer isso aqui agora Já passei o giz Então, eu vou sombrear o corpinho Já vou recortar Aí eu vou pra cabeça, entendeu? E aí vai ficar faltando dois aqui, ó Quero ver se eu faço esses dois agora, né? Antes do almoço Porque aí, depois do almoço, gente Eu acho que eu não vou nem trabalhar Não sei como é que vai ser a tarde, né? Mas, enfim Eu só quero falar pra vocês Que eu comprei EVA hoje no Mercado Livre Eu comprei 50 placas, gente Pra você que tá me assistindo hoje Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, né? E está na promoção, tá? Então, eu paguei 139,49 centavos Pacote com 50 folhas 50 EVAs Então, tá saindo dois e pouquinho Cada placa, né? Então, vai chegar na quinta Ou na sexta-feira E eu mostro pra vocês E aí, hoje Eu vou ver se eu compro alguns EVAs Também lá Depois da consulta do Felipe E vou mostrando pra vocês, tá? Então, deixa eu dar uma corrida aqui, gente Porque senão não vai dar tempo De fazer antes do almoço, né? Consegui finalizar aqui De sombrear e recortar Os quatro personagens, né? Que vai na plaquinha de porta Só ficou faltando mesmo agora As plaquinhas, gente Pra poder fazer Só que isso aqui eu vou fazer Ou depois que eu chegar Ou então amanhã, né? Não vou nem pôr no saquinho, gente Tô quase saindo já Já são 3h10 da tarde Olha só Agora que eu consegui vir aqui Falar com vocês Correria pra ajeitar todo mundo E almoço, enfim Imagina só, né? Bora, Felipe? Pro médico? Então a gente vai lá pegar um ônibus E eu vou gravando pra vocês Essa nossa aventura de hoje Né, Felipe? Eu gravo? É Dá tchau aí Pessoal, maravilhoso! Tchau! Música Pessoal, mais de 7 horas da noite Já cheguei em casa Era umas 6 e pouco Estou arrebentada A gente tava muito calor E aí com as crianças na cidade É complicado, né? Lá no médico foi bem rapidinho Ele pediu alguns exames pro Felipe Fazer E fiz exames de rotina, sabe? E aí o Daniel foi comer O que foi? Você tá bravo? Eu tô bravo Não tá bravo? E aí, gente? O que aconteceu? Eu comprei, né? Fui na papelaria Comprei EVA Só que eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu vou fazer um cafezinho agora E levar lá no escritório pro meu marido Tomar primeiro, né? E levar lá pro marido E aí amanhã Eu continuo, né? Esse bloco Até porque Deu pouquinho, né? E aí eu continuo no dia de amanhã E mostro pra vocês o EVA que eu comprei Comprei EVA normal Só um decorado Que é o vermelho Bolinha preta E aí tomara que chegue junto Do Mercado Livre, né? Que daí eu mostro pra vocês também Tá? Então aguenta aí Só um pouquinho E eu continuo amanhã, tá? Beijo Até daqui a pouquinho Bom dia, pessoal Tudo bem com vocês? Era quase oito horas da manhã Nem sair pra caminhar hoje, gente Não acordei a sua filha Vou deixar ela dormir mais um pouquinho Tô aqui, ó Com a mesa já preparada Despachei o Felipe pra escola E já vim aqui pra mesa, gente Porque, né? Nós temos muita coisa pra fazer Nós, eu, né? Ó Então depois que o Felipe foi pra escola Eu terminei de sombrear as plaquinhas E já recortei também Do bem-vindos, né? Então vou deixar aqui separadinho E já vou começar a montar, gente Aqui o calendário, né? Porque hoje já é quinta-feira E eu preciso desesperadamente montar Pelo menos um kit, né? No painel Porque é encomenda E os outros eu já vou deixar separadinho Pra quando, assim, eu receber algum pedido Eu já montar e já enviar Então será assim O de encomenda eu já vou montar E os outros eu vou reservar Até pra economizar tempo, né? E quando eu receber uma encomenda É muito mais rápido, né? Tipo, no dia eu monto E no outro dia eu já envio pra cliente, né? Então tá aqui Agora eu vou montar Vou precisar usar o celular Pra ver a referência Porque aqui ficou meio apagadinho, né? Então eu vou precisar usar o celular E aí bem mais tarde, gente Eu volto pra gravar um pouquinho Do processo pra vocês E também Acho que eu vou mostrar o EVA já O EVA que eu comprei aqui na minha loja Na minha loja Amém Vou profetizar a minha loja Os EVAs que eu comprei aqui na minha cidade E o Mercado Livre já mandou mensagem Dizendo que os EVAs estão a caminho Então talvez até a tarde chegue O que eu comprei no Mercado Livre E eu mostro pra vocês também, tá? Deixa eu pegar os EVAs Deixa eu mostrar bem rapidinho pra vocês Eu comprei, gente O que eu tava precisando mesmo, né? Pensando já nas produções de semana que vem, tá? Então eu comprei um pacote fechado desse bege Que eu gosto muito de fazer as plaquinhas de identificação com ele Qualquer tema, gente Tem algum tipo fazendinha, safari Jardim Eu gosto muito de usar esse tom aqui de bege Pra poder fazer a plaquinha de identificação Então eu comprei um pacote dele Um pacote fechado do branco Aí eu comprei cinco vermelho E cinco preto Gente, esse preto e esse vermelho Dessa linha aqui, ó Da Make Mais Ela é muito boa O preto, pra vocês terem uma ideia Não precisa nem sombrear É porque ele é bonito Eu gosto muito desse preto aqui, né? Então aqui Aí pra completar outro pacotinho Eu comprei cinco marrom Porque eu vou usar bastante E aí aqui Comprei três desse rosa Aqui tá mais escuro, gente Mas ele é um rosa bem clarinho Que ele é o algodão doce Se não me engano Da Make Mais Aí eu comprei duas plaquinhas Desse verde água Verde Tiffany Só que ele mudou de cor De cor, aí ele mudou de nome Deixa eu abrir aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ele mudou de nome, gente Agora ele tá azul luxo Não sei onde que isso aqui é azul Mas enfim Aí eu comprei mais duas plaquinhas dele Porque eu uso bastante No dos robozinhos Né? Então Aqui completou um pacotinho E aqui na minha cidade, gente Não sei se eu já falei o valor Mas o pacote fechado Saiu de R$31,00 Né? Então super compensou No site tava bem mais Não bem mais caro, né? O pacote ia sair por R$32,90 Só que daí tinha o frete, né? Então compensou aqui mesmo Eu acho que vai dar pra usar Bem Semana que vem E aí eu aproveitei, gente Comprei esse EVA aqui Decorado Acho que o único decorado Que eu comprei foi esse Porque eu uso demais Pro jardim Aquele que tem a joaninha E a abelhinha Eu quero fazer Eu não recebi nenhuma encomenda dele Mas como ele foi Bater o recorde de vendas Desse ano, né? Eu quero ver se eu faço Pelo menos uma pronta entrega Né? E daí Quando sobrar um tempinho Eu fazer mais algum Gente Porque olha É sucesso garantido Viu? O jardim Foi assim Vocês lembram, né? Eu gravei pra vocês Eu fazendo três kits Depois aquele Gente, eu fiz muito mais É, então E esse daqui Dá pra usar bastante Eu uso pra Pra fazer a asinha Então, gente É esse Eu gosto muito Dessa linha aqui Da Make Mais Por ser um EVA Molinho, né? Maleável E E o que vai chegar No mercado livre É As plaquinhas azuis Que eu gosto, né? De fazer O painel Porque ele é um EVA Mais grossinho A hora que chegar A gente eu mostro pra vocês A diferença de um com o outro Tá? E aí eu comprei também O Nude Né? Que é o Beige Claro Deles Que eu gosto de fazer Que é essa cor aqui Olha a diferença, ó Esse daqui é o Beige Claro Da Ai, gente Esqueci o nome Esqueci o nome Da EVA Mas assim que chegar Eu mostro pra vocês E esse daqui É esse Beige Que eu comprei O pacote fechado Olha a diferença, né? Eu gosto muito De usar esse EVA aqui Pra poder fazer A pele clara Né? Então É isso, gente Agora deixa eu guardar ali Né, meus Pacoteira de EVA Mais tarde eu mostro O que chegar do Mercado Livre Agora deixa eu trabalhar, gente Pessoal Dei uma piscada aqui Já é quase 1h15 da tarde, gente Pois é Fiquei muito enrolada Agora na parte da manhã Mas porque nem caminhar Eu não fui E olha só Como é que estamos Ainda Né? Aqui, ó Eu consegui, né? Finalizar Esse E ainda está Sem a luz seca E sem os olhos Né? Os detalhes Né? Mas fazer o quê? Aí parti pra esse daqui Do tempo, né? Que tem pintura E tudo mais Tem que esperar secar E, gente, eu estou sem O pincelzinho filete Né? Então Olhando assim, ó Tá bonitinho Né? Mas você chega perto, ó Ai, chega perto aqui Começa a ver as imperfeições Né? Só que esse aqui Eu já passei luz seca Tá vendo? Ó, luz seca aqui No vídeo não aparece muito Vai dar, né? Um detalhezinho ali Então agora, né? Vou parar um pouquinho Vou almoçar E Tirar meu horário de almoço, né? Porque eu preciso descansar E aí, depois que eu voltar Eu acho que eu não vou mexer já Com isso daqui, entendeu? Eu vou Vou terminar o tronquinho dele Né? Que é as marquinhas de De madeira Aqui já está tudo certinho, ó Só falta mesmo Passar a luz seca E aqui onde é a chuva Colar os As rendinhas, né? Então eu já quero Deixar coladinho Tudo certinho O que eu puder fazer aqui Pra adiantar Então E aqui também falta A marquinha da madeira E aí, gente Eu quero muito Terminar esse kit hoje, né? De fazer isso que eu tô fazendo Pra amanhã Ficar apenas com a parte dos olhos E lacinho e tudo mais E também tem a vegetação embaixo, né? Então, ó Tem coisa pra fazer E amanhã já é sexta-feira Vai dar isso O EVA ainda não chegou É do mercado livre Vou deixar aqui Né? Porque esse aqui foi o que eu pintei agora Então ele tá um pouquinho ainda Meio Meio molhado Aí depois eu continuo aqui, tá? Quase quatro e meia da tarde já E acreditem Estou ainda No Nos apliques do tempo Não dá, gente Hoje não tá rendendo Olha só Eu terminei aqui os títulos E já colei Na base É... Passei luz seca também aqui Falta, né? Colar a... A chuvinha Também já terminei Já coloquei um fundo branco aqui, ó Por isso que eu tô usando muito branco Tô colocando fundo, né? Mas, gente, não vai Não vai Já me distrair aqui com o Instagram É... Eu não sei Não tô conseguindo me concentrar no trabalho hoje, sabe? Eu não sei se é o calor Ou se é a rotina que eu quebrei, né? De manhãzinha que eu não fui caminhar O ETPM Vocês têm noção Eu tô querendo fazer bolo Vocês acreditam? Mas eu tô aqui É... Tentando fazer alguma coisa E pensando Não tem ingrediente pra fazer bolo, né? Então, bem capaz que eu dei um pulinho lá no mercado agora Comprar alguma coisa Pra fazer um bolo Acho que é TPM, ó Tá gritando, né? Mas, enfim É... Chegou a EVA Do... Do Mercado Livre Vou mostrar pra vocês Eu nem abri ainda Vou mostrar pra vocês E vou parar, gente Não vai Eu sei que quando eu tô assim Eu não consigo render E aí acaba que O... O negócio que não sai do jeito que eu quero, sabe? Aqui Então, do Mercado Livre Eu não comprei muitas cores Eu comprei esse azul aqui Que eu gosto muito de fazer de fundo, né? Do painel Gente, tá um azul tão bonito E ele é mais grossinho, sabe? Então, esse EVA aqui Ele tem 2 milímetros Esse daqui que eu compro Que é da Make Mais Ele não chega a ter 2 milímetros Ele deve ter 1,8 1,5 Sei lá Porque ele é bem fininho Esse daqui não Esse daqui ele é mais firme Então, é... O painel ele fica melhor, né? Ele fica mais firme com os apliques e tal Aí eu comprei 40, né? Comprei 4 pacotes, olha Fechadinho, né? Com 10 E aí Pra completar Que eram 50 Porque eu não vou comprar todos, não, né? Azul Opa, meu giz caiu Aí eu comprei 3 Desse amarelo aqui Esse amarelo Bebê deles também É muito lindo Muito diferente do... Daqui Não tenho nenhum pra mostrar pra vocês Mas é... Eu gosto dele Sabe? Então eu comprei Comprei 5 Do amarelo E aí, gente Eu comprei 5 bege Olha a cor desse bege E aí, depois que eu vi Que eu tinha colocado O... A cor errada Que na verdade é bege Claro Que é essa cor aqui, ó Olha a diferença Né? Desse pra esse Então aí Aí embaixo Coloquei Observação Não é bege E sim bege Claro Mas não viram, gente Mas enfim, né? Essa cor aqui também é bonita Eu gosto de usar nos... Pra fazer as plaquinhas de identificação Então eu ia ter que comprar mesmo Mas o meu nude ali, né? Que eu uso pra pele clara Tá acabando já Então daqui a pouco Vou ter que comprar Foi isso, gente Eu vou ver... Vou ver, não Eu vou pegar o link, né? Da onde eu comprei Tomara que esteja ainda na promoção E vou colocar aí pra vocês É... Dar uma olhadinha lá, né? Eu moro no estado de São Paulo Então pra mim veio com... Com frete grátis, né? E eu sempre aproveito, gente Eu deixo lá às vezes no meu carrinho, ó Por dias e dias Fico um tempão lá Até eles darem uma promoção de frete grátis Porque daí compensa, né? E eu comprei ontem e chegou hoje Então, né? Tranquilinho Mas são... Errado best Mas enfim, gente Olha só que maravilha Que maravilha E assim O EVA, ele é muito bom Eu tive problema com eles Uma vez só Que veio manchado Aí sempre eu coloco lá, né? Que é pra olhar Pra não mandar E ver a manchado pra mim Mas enfim Tá aqui, então A minha comprinha do Mercado Livre Também Agora, pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Ficou um vlog meio paradão Não teve produção, né? Eu fazendo Mostrando pra vocês Mas é a realidade, né? Não adianta nada Eu maquiar Fazer um negócio aqui Que não tá acontecendo Então Agora Agora sim Vinte pra cinco Daqui a pouco O Felipe chega, né? Eu vou ver se eu consigo fazer um bolo Acho que chocolate tem Ai, eu quero comer bolo Ai, meu Deus É bolo, bolo, bolo E aí, então Eu vou parar Vou dar uma limpada Na minha casa, né? Porque ontem Com aquela correria De sair e tal Cheguei e não fiz nada Então preciso Varrer, passar pano Lavar o banheiro Então agora eu vou Me recolher aqui Né? Na minha condição De dona de casa e mãe, né? Que daqui a pouco O Felipe chega A Sofia também E vou parar com o artesanato Aí amanhã de manhã É... Não vou Pular a minha rotina E vou chinelar a coisa aqui, né? Que o que eu queria terminar Na sexta-feira Eu termino no sábado Se Deus quiser Não tem problema nenhum Tá bom? Mas é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gost... Estejam, né? Gostando de acompanhar aí A minha rotina de trabalho Vocês viram que é um pouco mais sossegado Quando eu não tenho encomendas Pra 10, 15 dias, né? Então isso... Isso me permite, né? Parar o que eu tô fazendo E fazer outra coisa Pra oxigenar o céreo, né? Mas é isso, pessoal Fiquem com Deus Tá? E espero vocês no próximo vídeo Tá bom? Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau